O açafrão, cúrcuma longa, também conhecido como cúrcuma, é uma especiaria de cor amarela brilhante amplamente utilizada na culinária e na medicina tradicional há séculos. Aqui estão alguns dos benefícios para a saúde associados ao açafrão. Propriedades anti-inflamatórias. A cúrcuma contém uma substância ativa chamada curcumina, que possui potentes propriedades anti-inflamatórias. Isso pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo, o que é útil no tratamento de várias condições inflamatórias, como artrite reumatoide, osteoartrite e doenças inflamatórias do intestino. Ação antioxidante. A curcumina é um antioxidante natural que ajuda a neutralizar os radicais livres no corpo, reduzindo o estresse oxidativo e protegendo as células dos danos causados pelos radicais livres. Isso pode ajudar a prevenir doenças crônicas e atrasar o processo de envelhecimento. Melhora da função cerebral. Estudos sugerem que a curcumina pode ter efeitos benéficos na saúde cerebral, ajudando a melhorar a função cognitiva e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Suporte ao sistema imunológico. O açafrão pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, graças às suas propriedades anti-inflamatórias, e antioxidantes. Isso pode ajudar a prevenir infecções e promover a saúde geral do sistema imunológico. Saúde do coração. A curcumina pode ajudar a melhorar a saúde do coração, reduzindo o colesterol LDL, ruim, triglicerídeos e inflamação, além de melhorar a função endotelial. Isso pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Alívio da dor. O açafrão tem sido usado tradicionalmente para aliviar a dor, especialmente dor muscular e articular. Sua capacidade de reduzir a inflamação pode ajudar a aliviar a dor associada a várias condições, como artrite e dores musculares. Saúde digestiva. O açafrão pode ajudar a promover a saúde digestiva, estimulando a produção de bile pelo fígado e melhorando a função do trato gastrointestinal. Isso pode ajudar a aliviar sintomas como indigestão, gases e inchaço. Potencial anticancerígeno. Alguns estudos sugerem que a curcumina pode ter propriedades anticancerígenas, inibindo o crescimento de células cancerígenas e reduzindo o desenvolvimento de tumores. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender completamente o papel da curcumina na prevenção e tratamento do câncer. É importante notar que muitos dos estudos sobre os benefícios para a saúde do açafrão foram realizados em laboratório ou em animais, e mais pesquisas são necessárias para confirmar esses benefícios em humanos. No entanto, o açafrão é amplamente considerado seguro quando consumido em quantidades culinárias, e pode ser uma adição saudável à dieta.